Fala galera, tá filmando? Tá filmando? Ah, então tá. Mas, bom galera, o que nós vamos fazer neste episódio, mas se você não curtiu o episódio anterior, o Guilherme está na frente, olha 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 na frente, ele foi, ele foi, só, 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 Sandra O filho da Eva do Felipe E aí É boa E aí E aí E aí E aí galera galera eu vi eu assisti no vídeo claro né aí eu vi que tava muito baixo muito baixo aí a minha fala então eu vou falar mais um pouquinho alto mas se você tava gostando daquele jeito fala aí mas não preciso atacar que burro mas eu tenho medo de ter um aparelho aí meu Deus corre 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 não olha para trás 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 não mas eu fiquei com medo quando eu fico com medo eu não me entrego todinha a obra mas vamos galera a gente vai sair de casa de noite pra lá acho que é mas antes eu vou ver minha plantação como tá se tiver boa mas gente pra vocês não perguntar logo porque vocês tem que perguntar alguma coisa a mim que vocês não perguntaram mais mas se por exemplo você perguntar quando a série acaba gente acaba quando eu vou dar uma volta no mundo essa série foi pra ver como é assim explorando o xbox o manicure para xbox mas ai eu só vou terminar com por exemplo essa aqui não é a minha primeira casa ai eu vou fazer várias várias quando eu achar quando eu for andar por ai para fazer mais casas aí quando eu achar essa ai eu vou ter tirado o mundo todo ai quando achar essa A série Acaba Sim, bom galera Assim mesmo Vai lançar uma série Nova hoje Que é o que? É o que? É o que lama? É o que lama? Que série? Que série nova é? Que lama hoje? Lama Lama este misto tá virado Virado, virado Tá com muitas séries nova Mas o que lama? que série é me diga bom galera a série fazendo um parque de diversão eu vou mostrar mundos para vocês no mundo como já tá agora é que eu tenho muitos parques de diversão mas bom galera foi o aviso então vamos lá que sim galera esqueci de avisar os filhos vai ter dias nessa série que vai tá muito ruim a tela mas é porque porque alguém gente porque meu primo vai tá aqui meus primos dois e aí não vai dar como gravar nós dois assim tipo nós dois online que o meu não pega online mas a gente tenta a gente tenta gravar assim assim não der se você se ficar vendo você você fica aí nos comentários ficou muito ruim se você achou engraçado mas também diga aí também que a gente pode sair de outra maneira então deixa ficar de noite né gente pra gente sair aí quando ficar de noite que eu tiver pronto e tá feio ó quando ficar de noite que eu tiver pronto pra sair da sua e a gente não sei que eu tenho um por mim eu tô gostando ir lá disso nessa história tá sendo um lado mas porque tá achando muito engraçado eu assim morrendo de medico hiper e o assim explorando mais um mapa no xbox pra ir mesmo assim você não sabe fazer uma coisa tô mostrando também né como se fazer umas coisas mas com lá e aí e aí a gente deixa de enrolação também e quando ficar de noite eu Então, já volto Galera, voltei aqui E tá situação precária, galera Porque tem um creeper atrás de mim Os queridos tentam me matar quando eu saio de casa E tinha outro creeper na frente da minha casa Então eu tive que lascar minha porta ali Para eu sair Então eu tô lascado aqui Vocês podem ver, peraí, peraí, peraí Que tem o piva de mim Ai meu Deus 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 Gente, isso aqui é assim Muita gente me pergunta assim Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Vá lá, vá lá Vá lá Vá lá Se eu morrer não foi culpa minha, gente Vocês sabem Ai meu Deus Ai meu Deus Nossa, como é que um creeper consegue ficar na água? Mas eu já fui Galera, meu Deus Ai meu Deus Gente, será que eu vou ficar no deserto? Será que eu vou ficar no deserto? Não Vou ficar depois no deserto Mas eu queria ficar mais ou menos para sair daquele que eu voltava, né gente? Eu ia para ali, mas acho que é muito difícil Mas vamos tentar ver Ai meu Deus A bicadeira A bicadeira A bicadeira Não tem não Tem não Tem não Tem não Tem não Não tem não Tá sozinho Eu vou ficar sozinho Eu vou ficar sozinho Calma Pensa bem Pensa bem Amar Vai pelaquele tubi ali Que é mais fácil Vai pelaquele tubi ali Que é mais fácil Boa 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 gente Vamos no caminho do deserto Eu não queria mais Ah, bonitinho Aqui Opa O que é isso? Opa Meu Deus Meu Deus Caminho do deserto Muito ruim Tchau Isso Ita Boa Tchau 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 Beallac ele Eu como Boa E já tá amanhecendo, boa galera, gostei, 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 quer dizer, vocês não gostaram porque eu não levei hit, qualquer hit, eu não levei rapada, mas... Mas foi épico, foi épico, mas foi épico, galera, deixem nos comentários, se vocês estão gostando, porque eu não tô gostando nada, não, tô gostando nada, não, eu não vou vocês, quer dizer, gostei agora, deixa eu com um pouquinho de carvão, mas... Ah não, vocês estão brincando, ah, agora eu gostei, agora eu chego na minha área, fero, 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 fero que eu gosto, isso, boa, gosto de ferro não, gente, Diz que eu gostava de ferro, mas eu não gostava não, ok, então eu vou encerrar, encerro, opa, encerro nada, calma, calma, aqui tem tudo, até que tem tudo, peraí, próximo, que a gente vai pra lá, e paz, próximo episódio a gente vai pra lá, gente, Gente, de um like, que aceita muito, eu gosto, tô gostando, eu não sei, mas até eu tô épico, juro vocês, que eu tô gostando, mas essa é a opinião que vale, mesmo vocês, né, então, vou, deixa eu ver aqui, deu, deu muitos minutos, mas dá tempo ainda, dá, 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 vai fazer uma casa, uma casa, uma casa, vai ser aonde? uma casa, uma casa, uma casa vai ser uma casa, uma casa, uma casa uma casa, uma casa uma casa uma casa vai ser aonde? tá bom aqui todos os titicos do fazêlo vamos poder pronto, eu coloco aqui peraí eu não peguei minha cama não é isso cara, é bom outro nível nem não o cara falou um baú um baú aqui boa e foi foi isso pessoal espero que vocês tenham gostado não gostou se você gostou mas se você gostou também de like que ajuda bastante né então você também vai dizer ah tô cansado de ouvir mas tem que ouvir mesmo porque vocês sabem assim que quer dizer a maioria de vocês né desculpe aí que eu disse a vocês que a maioria também dá like então a maioria tem bem da like mas tem gente tem muita gente que não gosta de dar like mas ajuda o canal e muito e vocês estão ajudando meu canal então qualquer coisa desse eu posso ajudar vocês também não vai dar like não vai dar like claro que eu vou dar like mas bom galera espero que vocês tenham gostado desse vídeo e youtube tchau The answers are lying here within